Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos aqui no canal Maravilhos do Quintal. Eu sou a Isis e eu sou a Lara e hoje nós vamos falar sobre o Giló. Isso aí, vamos lá? E aí E aí Finalmente chegou o grande dia da colheita. Vamos colher o Giló. Vamos lá. 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 de novo. Fala beijo. Beijo. Fala beijo, like. Deixa o like. Fala beijo. Fala beijo.